e olha eu com mais um vídeo com mais uma apresentação hoje eu vou falar para vocês dessa lupa aqui pessoal olha lá vocês estão vendo até colocando ela aqui para vocês verificar aqui o poder que ela tem de alcanço vou tirar aqui olha colocar lá no teclado com o teclado você nem alcança olha aqui ó vou colocar direita olha lá muito bacana mesmo essa lupa pessoal e o que é bom dela que você pode estar levando para qualquer uma pequena vem com dois led você pode utilizando com senha vamos falar bem ó venha não é a pilha que vocês estão vendo é três pilha 3a dessas pilha aqui você pode estar quando ela tiver fraca você pode estar trocando esse cordãozinho aqui pessoal vem quando você colocar a pilha ele coloca as pilhas sempre por cima dele e quando você puxar aqui ó as pilha vem sem ter dificuldade prática e fácil você colocar colocou assim ó ó colocou aqui aqui olha lá pressionou aqui pronto então tá aí ó você vê como é prático e fácil de estar utilizando esse produto olha tá vendo aí é muito bacana então vou também colocar aqui na leitura aqui para você está dando uma olhada olha lá leitura cada vez mais 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 longe eu vou ver mais bacana eu vou ligar o led vamos ligar o led olha lá também para quem tem dificuldade olha lá vou tirar precisar pequeno vou colocar olha lá ó ó ó então pessoal muito bacana mesmo esse esse né chama essa lupa tão prático fácil de ver que você tá utilizando ela tem dois tamanhos ela vem assim ó tem essa outra lente aqui para pequenos objetos que eu nem vou colocar aqui que é tão pequeno você ver a letra tão grande que a câmera aqui não vai pegar tá então eu nem vou colocar aqui para vocês verem mas deixa eu colocar acender aqui que vocês verem outra lupa ela vem assim ó quando você receber ó para você não receber e achar que não tem alguma coisa mais tensinha só você fazer assim ó você vai descobrir que tem outra outra lente tá vou te apagar aqui para você ver ó a lente aí ó ela é gigantesca você vê um minúsculo objeto então muito boa mesmo tá bom então ó quem gostou aí ó vamos medir ela aqui para ver esse cabo aí para você ver como ela é pequena você pode estar levantar qualquer canto você tem dificuldade de leitura olha aí 21 centímetros de tamanho com cabo ela aberta vamos colocar a lente para dentro aqui ó para ver quanto é que dá ó 19 centímetros por oito e meio muito bacana mesmo então pessoal fica essa dica aí ó vou falar para vocês ó vamos lá ó olha lá ó olha como é que ela vem ela vem dessa forma que você vai receber ela dessa forma vou pegar aqui para você ver ó olha aí dois led você vai receber ela receber ela dessa forma então uma lente duas lentes botão de ligar e desligar atrás vai as pilha como vocês estão vendo então muito bacana isso aqui para o seu dia a dia aí ó você vai ficar muito feliz quando receber um produto desse nunca mais você vai ter aí dificuldade aí para a leitura tá bom então quem gostou aí desse vídeo gostou aí dá seu joinha se inscreve no canal para receber mais atualizações de vídeos novos tá bom valeu até o próximo vídeo